Tente combater a destruição Ei, não vá Venha sentir Minhas mãos marcadas por você O meu amor é seu Não restou só dor Há mais em nós dois Eu quero me entregar sem temor Meu futuro é teu Junto com minha vida Ah, 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 ah Cinzas da paixão Respalhei Sem resposta as orações O que feriu cicatrizou A dolice me mancou Minha voz congelou Minha mão redor montou Deixo aberto pra você Meu coração Eu só queria Que você Eu fosse feliz Mais e mais E já não há Nada em minhas mãos pra te dar Eu vou aguardar Se você voltar Tudo a se repetir Outra vez É insensatez Insistir no erro Te amar Dias vão passar Vou tentar Apagar a minha dor Mas sei não dar O que sentir Se tornou minha maldição Sucumbi Sem ninguém Reconhecer o esforço que fiz Vale tudo para ver Você sois Nuvens negras vão guiar O caminho que eu seguir Mas há com certeza Uma luz Que brilhará pra todos nós Me guiará a ti Como vou viver assim Sem ter fé em mim Tudo o que me restou Eu te dou Cinzas da paixão Espalhei Sem respostas Orações O que feriu Cicatrizou A dolice me marcou Eu não vou Me importar Com o que acontece aqui Tudo o que restar em mim Eu vou te dar Eu vou te dar Nada me faria mais feliz do que poder estar com você pra sempre Obrigado por assistir